Olha, a chegada de Padre Zé ao Céu é um cordel que fizemos para lembrar o quinto aniversário do seu falecimento e que agora recitamos em homenagem a sua memória no décimo quinto ano de sua morte. Foi grande festa nesse dia e a noite inteira também. As trombetas da alegria e os anjos cantando amém, com flores manjar e mel, desde a porta da entrada, foi majestosa a chegada de Padre Zé ao Céu. Santos vibravam de alegria e em um altar de encanto, José, Jesus e Maria esperavam um novo santo, o céu de grande amor e de brilho se reveste, a casa do Pai Celeste ganha novo morador. Assim que Deus convocou Padre Zé a descansar, ele logo recomendou a São Pedro preparar uma festa sob medida e capriche Pedro porque o céu hoje vai receber uma alma muito querida. 19 de setembro dia, 2006 foi o ano, o sino em agonia, 12 horas do desengano e enquanto os rebanhos seus aqui na terra choravam, festões se realizavam dentro da casa de Deus. Ante a Virgem Imaculada e o seu Filho Jesus, em sua nova morada, rodeada por muita luz, Padre Zé entrou feliz e como se fosse um sonho, avistou logo Padre Sintonho junto com Padre Diniz. Abraçou emocionado os colegas de Batina, por outros foi abraçado e muita gente divina, esperava a ocasião e foi alegre e ribuliço quando avistou Padre Cício ao lado de Frei Damião. Espalhou-se por todo canto a notícia do festão. São Tomé ao outro santo pergunta com admiração, Por que festa de tanto dote para um homem igual? Que não é papa nem cardeal, mas um simples sacerdote? São Judas ia passando quando a conversa escutou. Tomé muito que questionando, porque todo aquele louvor dedicado a Padre Zé, Judas não contou demora, correu a Nossa Senhora e entregou São Tomé. Santa Maria e São José, na mesma ocasião, convidaram São Tomé para uma reunião e, por fim, na heresia, pois se Cristo assim quis, é porque Sifrônio de Assis, a maior das festas, merecia. Maria disse, Tomé, não descreia os próprios seus. Saiba que Sifrônio é o maior dos filhos de Deus, alma que o céu nunca viu e na terra com tanto brilho, a maior imagem do meu filho foi ele que construiu. E seguiu falando Maria com eloquência e luz. Tomé, saiba que Jesus não valoriza hierarquia, nem rico, nem gente nobre, mas um espírito capaz, para o Cristo tanto faz ser um papa ou ser um pobre. E continuou Maria a falar, Tomé, filho, já que você, para poder acreditar, precisa de antes ver, olhe para o meu coração e veja sem a maldade aquela pequena cidade encravada no sertão. Volte os olhos para a terra e veja sem sobressalto no cume daquela serra, ele ergueu lá o mais alto, monumento ao Senhor, com o cimento da esmola, construiu paz com a escola, transformou música em amor. A caridade foi sua guia nos dias mais delicados. A cada seca bravia, acolhia os flagelados, no vão santo de sua asa, a pé vencia as paradas, deu aos outros muitas moradas, mas nunca teve uma casa. Fez uma gráfica para pintar o papel nobre do progresso, fez uma banda para levar os jovens ao sucesso, honrou Cristo a cada sermão, pregou por toda essa terra e acabou com a guerra de Genipapo e Nitão. A cavalo ou a pé, todo o vale percorria, levava a palavra de fé e as ajudas que trazia, em obra ele transformou, foi uma vida de peleja, dedicada à igreja e ao povo que tanto amou. Uma escola para edificar, educação foi seu intuito, e quem não podia pagar, recebia estudo gratuito, quem dele necessitava, com sim ele respondia, até o salário que recebia, aos pobres todo doava. Ao ouvir Santa Maria, São Tomé pediu perdão. Ele disse que não sabia de toda aquela missão que Padre Zé realizou, e ela disse, Tomé, por fim, nunca mais bote gosto ruim no que nunca experimentou. Mas tudo ficou feliz, São Tomé foi perdoado, e enquanto o sinfrônio de Assis na terra era sepultado, aos pés da imagem do Cristo, ao céu subia de vez, e festa como a que se fez, no céu não se tem registro. Depois de recepcionado e dias de paz e luz, Padre Zé foi convidado diretamente por Jesus a nova missão exercer, e disse, seja o que for, eu estou pronto, Senhor, para que no céu fazer. E logo foi nomeado o assessor de obra e graça, cargo para ele criado, para que no céu se faça justiça aos desvalidos, é ele que graças concebe, é ele também que recebe as almas dos falecidos. Foi cumprindo essa função que no dia 1 do mês 7, algo feriu seu coração com algume de canivete. Sua alma foi abalada quando falou São Mateus, lá fora há dois ex-alunos seus, no céu pedindo uma entrada. Padre Zé autorizou no mesmo ato de instantes, e lá de fora um anjo gritou, além dos dois ex-estudantes, há outros dois a acompanhar, e os dois não se contentam, eles dizem que só entram se os outros dois entrar. Não poderia faltar os seus, mas também não poderia, botar na casa de Deus quatro num único dia, mas na mesma ocasião, o Padre Zé se instruiu, e a São Pedro se dirigiu, contando a situação. Para resolver a questão, São Pedro necessitou de uma autorização, e logo Cristo mandou uma ordem assinada, ordeno com amor e fé, sendo gente de Padre Zé pode entrar de carrada. Abriu-se a porta celestial, e acordes de emoção do grande mestre musical encheram todo o salão. A Begundes fez bonito, e o céu virou festança com a da Newton França, Roberto e o Benedito. Emocionado ao ver os seus, Padre Zé disse contente. Todo dia peço a Deus bom destino a minha gente, e tudo tem tempo certo, é o que Deus Pai decidir, mas quem de lá vier para aqui vai achar o céu aberto. E aí crasheda E aí